Acelera a Porsche Panameira Joga não mais louco na merceda Ela quer segurar minha peça Eu que baguncei a sua festa E ela que ela gosta de tomar Hennessy No copo whisky Gimbumbay ligou pra mim Quer repetir Disse vem aqui que eu quero mais Acelera a Porsche Panameira Joga não mais louco na merceda Ela quer segurar minha peça Eu que baguncei a sua festa E ela que ela gosta de tomar Hennessy No copo whisky Gimbumbay ligou pra mim Quer repetir Disse vem aqui que eu quero mais As mina aqui vai colar Traz o boleto porque avisto eu vou pagar Tô exibindo meu louco Por isso que essas bicos tudo quer colar Sei lá se pá Tô de rolê com meu bonde na azul Terramo no copo meu royal salu O nego não tenta vai ser menos um Jogo na seta esse SP Nunca colei com esses falsos Quando mandar você quica lá embaixo Quando mandar você joga pro alto Ela quer se aproveitar o ar Com bonde da BDR Mas se der mole cê sabe que os cria vai te deixar na BR Ela querendo meu jeep Um bala com mel Ela joga no civic Automático né? Dando rolê no meu civic Atrás de mulher Já catei o once beat E não é Miguel Bahia não entrou no meu civic Fumando uma vela Tenho os dreads de rachixe Não ando a pé Você não vai entrar no meu civic Mas só cabe eu Acelera a Porsche Panameira Joga não mais vapor na merceda Ela quer segurar minha peça Eu que baguncei a sua festa Ela gosta de tomar Hennessy No copo whisky Jim Bombay ligou pra mim Quer repetir Disse vem aqui que eu quero mancha Acelera a Porsche Panameira Joga não mais vapor na merceda Ela quer segurar minha peça Eu que baguncei a sua festa Ela gosta de tomar Hennessy No copo whisky Jim Bombay ligou pra mim Quer repetir Disse vem aqui que eu quero mais